Pessoal, muita atenção pra isto. É bomba. Imprensa acaba de dar detalhes sobre o encontro entre Alexandre Padilha e um apoiador do Hamas antes do atentado lá no Planalto. Cinco dias antes do atentado terrorista contra Israel, o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, recebeu um apoiador do Hamas, Said de Tenório, no Palácio do Planalto, junto com outros representantes dos palestinos. A visita foi fotografada e publicada por Said em suas redes sociais. Said é vice-presidente do Instituto Brasil-Palestina. Na fotografia, Padilha aparece ao lado de Said e de mais uma pessoa, segurando o livro Palestina, do mito da terra prometida à terra da resistência, escrita pelo ativista. Então, com a explosão do conflito, Said fez uma série de manifestações pró-Palestina e pró-Hamas nas redes sociais. Em uma delas, ele publica uma foto do massacre de jovens pelo Hamas na festa de música eletrônica perto da fronteira com Gaza. Colonos judeus ilegais sentindo na pele por um dia aquilo que os palestinos vêm sofrendo diariamente há 75 anos, escreve Said na legenda. Então, na outra, ele se manifesta a favor da prática do Hamas de fazer reféns e o classifica como um movimento de resistência. O movimento de resistência palestino, Hamas, afirma ter capturado o número suficiente de soldados e um general israelense, suficiente para trocá-los por todos os palestinos, mantidos ilegalmente em prisões israelenses. Então, procurado pela CNN, Padilla afirmou por meio da sua assessoria de imprensa que se tratou de uma visita de cortesia solicitada pelo embaixador do Brasil na Palestina, que também participou do encontro. Então, mas vale lembrar que, assim como outras lideranças e parlamentares do PT, o ministro não citou nominalmente a organização Hamas e divulgou uma nota oficial genérica após os atentados terroristas. Então, pessoal, Padilla recebe no Planalto apoiador do Hamas antes do atentado. Deixem o seu comentário sobre esse assunto, se inscrevam no canal, curte e compartilhem.